Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 morreram só terradas após um barranco desabar em cima de uma casa no bairro Santa Cruz, em Caratimba. Aí é pra começar a semana industriada. Uma terceira vítima foi resgatada em estado grave. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estão no local e trazem mais informações aqui pra gente. Boa tarde, viu Gisele? Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Até o momento, a defesa civil daqui de Caratinga confirmou dois óbitos. Uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 anos que morreram só terradas após um barranco desabar em cima desta residência aqui na rua Ângelo Porcaro, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Uma terceira vítima, uma mulher de 27 anos, foi socorrida em estado grave para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A tragédia ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, por volta de 6h30 da manhã, quando o corpo de bombeiros foi chamado. No momento deste acidente, não chovia. De acordo com a mãe da criança, ela estava trabalhando e chegou para trocar de roupa quando escutou um grande estouro. O barranco jogou na parede da cozinha, atingindo então as vítimas. Que tristeza, né gente? Meu Deus. Que tristeza. A gente sempre fala nesse período de chuva, tem uma preocupação com a população ribeirinha, mas preocupação com a turma que mora na área de encosta, né? Porque a água vai infiltrando ali no terreno, o solo vai ficando encharcado e a terra vem. Não interessa se é concreto, o que está ali. Sai levando tudo, olha só. É. Que tristeza, né? Que tristeza, né? Uma tragédia mesmo, não tem outra palavra. Não, tem outra palavra, né? É.